Então aqui no quartel da Polícia Militar nós recebemos a informação de um suspeito que foragiu desde 2018 da cidade de Viçosa, estado de Alagoas. Na intenção de ficar foragido da polícia, o mesmo veio para Campo Novo do Paracis. Sargento Weber vai falar pra gente sobre a prisão de um indivíduo que ficou foragido aí desde 2018 por um crime de feminicídio. Como que foi essa prisão, sargento? Então, a gente tivemos uma ligação via 190, anônima, relatando onde esse indivíduo estaria, ali no bairro Olenca, na rua Uirapuru. De imediato a equipe deslocou lá e constatou a veracidade dos fatos, que ele se tratava de um fugitivo da justiça, com um mandado em seu desfavor, pelo crime de feminicídio na cidade de Viçosa, onde ele cometeu esse crime contra a sua companheira, que era uma professora de matemática, que montou aquela cidade. Inclusive, foi um crime no mês que é comemorado o mês das mulheres, que é mês de março. Então, causou um choque na população, pedindo por justiça. E aí, então, a gente, com esse mandado, efetuou uma prisão dele. Quem está em casa, às vezes pode estar se perguntando, esse senhor, ele se mudou para Campo Novo, ele veio a passeio. O que ele estaria fazendo aqui em Campo Novo do Parecês? Então, em entrevista com o mesmo, rapidamente, ele falou que realmente cometeu o crime, que desfereu 20 facadas, aproximadamente, na sua companheira. Um crime muito brutal, foi em vias públicas, segundo conversando com os parentes das vítimas. Ele arrancou ela do banheiro, ela estava tomando banho, arrancou ela do banheiro para a rua e efetuou, aproximadamente, 20 facadas. E ele aqui se encontrava, como eu disse, foragido e trabalhando em hortas. E, por último, agora, ele era pedreiro. Então, para finalizar, sargento, esse cidadão, ele, de acordo com informações preliminares, ele estava lendo a Bíblia. Então, ele estava indo na igreja, o que não isenta de ser preso e pagar pelo seu crime, né? Não, positivo, né? Na hora da prisão, o mês estava lendo a Bíblia, né? E falou que, desde 2002, ele estava frequentando a igreja, né? Então, ele era evangélico, inclusive, ele falou que já estava esperando, né? Que ele teria que pagar por esse crime, de qualquer jeito. Com informações da Polícia Militar de Campo Novo do Paracis, Gilmar Ferreira, para a TV Cidade Verde.